Opa, eu sou a Karol e eu não teima entro. Tipo diferente de vídeo, né? Pois é, eu tô desesperado por views, como dá pra ver, e eu não quero passar fome. Enfim, gracinhas, vim contar uma historinha hoje que eu não faço a mínima ideia de como nomear ela, mas beleza. Eu vou direto à história porque eu odeio enrolação assim com vocês. Era domingo de noite, eu acho, e eu tava na minha cama já pescando, tá ligado? E eu comecei a ouvir um barulho da minha sala e... Eu não sei como explicar, mas parecia tipo um barulho de rato, sabe? Rapaz! Eu não tava muito afim de lidar com meus problemas de noite, claramente, então eu só ignorei até o barulho ficar mais alto. Eu sentei na minha cama pra ver o que tava acontecendo e olhei pro lado. E assim que eu olhei pro lado, tinha um gambá sentado, me olhando, no meu quarto, na minha casa. Eu fiquei tão surpresa que eu não gritei, eu não mexi, eu não fiz nada. Eu só fiquei lá, sentada, em choque, cuidando o gambá. Durou uns 5 segundos do gambá me olhando e eu olhando pra ele, até que eu me toquei e falei bem alto. Pai, eu não sei como te explicar isso, mas tem um gambá no meu quarto. Prontamente, meu pai se levantou pra ter certeza que eu tava bem da cabeça, não era o delírio meu. E passamos até 1 da madrugada, mais ou menos, correndo atrás de se gambar pela casa até ele fugir. Isso durou algumas noites, bem dizendo o mesmo cenário, mas teve uma que eu fico até hoje rindo, que foi a última. Era por volta de 1 da madrugada, eu acho, e eu comecei a ouvir uns barulhos na minha cozinha. Claramente, cagada, de medo, eu fiquei pensando se deveria ir ou não. E eu decidi ir, o que é honestamente uma surpresa até pra mim mesmo. Eu liguei o flash no meu celular e cheguei na cozinha pra ver o que tava acontecendo. E me deparei com um, você adivinhou, o gambá? Ele tava em cima da pia comendo um resto de comida que a gente tinha encomendado. Novamente, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu virei as costas e fui lá chamar meu pai. Cheguei do lado da cama do meu pai, que tava dormindo, e falei pra ele que o gambá dava na pia. E novamente, comemos atrás dele na madrugada inteira, bem dizer. E foi a última vez que eu vi o gambá, bem anticlimático, né? Pois é, eu sinto muito.